Cristo nasceu. Não é outro motivo. O único motivo é porque Cristo nasceu, morreu em uma cruz, deu a salvação, a salvação está garantida e nós outros temos esse céu como garantizado para nós outros. Aleluia! 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 A razão de celebrar o tempo de minha vida é porque Cristo nasceu. Ele é vida e esperança para a humanidade. Ele é filho de Deus junto com a Revisão. Cantemos a uma voz. Glória a nós, alturas, baixa da terra, nos homens. Glória a nós, alturas, Cristo Jesus nasceu. É regalo mais hermoso que Deus a mundo viu Pois fui por Jesus Vida dar-nos vida eterna, vida da salvação E mostrar-nos sua luz Conto com a reeleção Cantemos a uma voz Glória em nós, alturas Passa a terra nos homens Glória em nós, alturas Cristo Jesus nasceu Glória em nós, alturas Passa a terra nos homens Glória em nós, alturas Cristo Jesus nasceu Glória em nós, alturas Jesus nasceu Glória em nós, alturas Glória em nós, alturas Glória a Deus, que Deus te bendiga a Deus Glória a Deus, a glória e a honra do Senhor Glória a Deus, a glória e a honra do Senhor